Aqui é o final da passarela, agora estão fazendo aqui o trajeto contrário. Passarela do Rio ao lado do cânion, do funil aqui, ó. Vou fazer um videozinho aqui mostrando os trechos mais interessantes. Lá embaixo passa o rio. O mar está bem bacana. Muitas pedras e alguns cachoeiros. Alto mesmo. Em alguns momentos, a passarela se ausenta. O mar está bem bacana. O mar está bem bacana. O mar está bem bacana. Rio ao lado do檜, ó. O mar está bem bacana. Da saia do baú eu límpio. A mar está do baú. Se inscreva. Se inscreva. Fica bem seca, né? Na época de chuva deve descer muita água. Se inscreva. Continuando o trajeto. Os paredões de rocha. Olha o escape da água. Se inscreva. 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 Chegamos ao final. Agora vamos subir. Se inscreva. 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 Se inscreva.